Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar mais de vocês de Roblox, e aí só, nós estamos aqui de mamãe! Olá, pessoal, tudo bem? E hoje, pessoal, nós estamos aqui no Playhouse Story! Isso mesmo! Então, bora lá! Chegamos! Isso, já tem um docinho aqui! Ah, eu gosto dessas maquininhas, viu? Tem sempre mercado, né, essas maquininhas? Sempre! Lembra, Ju, que tinha uma época que toda vez você queria comprar? Ai, gente, é mó legal girar um negocinho com um segredo de flete! É, às vezes vinha uma bolinha que pulava... Sim, ai, gente, eu gostava! Era legal! Ó, mamis, a moça falou pra gente dar uma olhada, certo? Enquanto isso, ela vai pegar a chave pra gente poder entrar na casa mesmo! Ah, beleza! Porque aqui tem uma casa de diversões, né, tá vendo ali? Meu Deus, olha esse jogo aqui! Qual? Que agressividade! Um tá dando uma retada na cabeça do outro! Ah, sim! É pra ver quem que ganha, entendeu? Ai, ai... Ela falou que ela não tá conseguindo achar a chave dela, mãe! E que é pra gente procurar um cartão? É, é um cartãozinho, só que é uma chave, né, que eles falam também! Ah, tá! Ah, eu acho que eu achei! É isso aqui, não consigo pegar! Você achou? Opa! Onde? Eu estou tentando pegar, peguei! Pegou? Aham, tava aqui dentro do armário! Boa, mãe! Ela falou assim, eu não sei como que foi aí, também não sei, moça! Você que trabalha aqui? Ah, minha filha, você que trabalha aqui, não tô sabendo também! A gente pode brincar agora? Ela falou assim, claro, deixa eu só abrir a porta! Vamos jogar pimbolim, Ju! Ela já abriu a porta, mãe! Ah, já abriu, vou ter que ir então! Gente, eu amo pimbolim! Ah, eu também gosto, pessoal, é muito divertido! É muito divertido! Mãe, vamos brincar aqui, ó! Ah, ok! Vamos vim pra cá! Eu sempre me perco nesses lugares! Gente, esse tipo de brinquedo não é da minha época! Eu nunca fui nisso quando eu era criança! Ai, gente, adorava ir nisso! Ai, Ju, já foi! Muito massa! Sim, tem parede de escalada! Piscina de bolinha, gente! É muito divertido, né? Você já foi em piscina de bolinha, né, mãe? Nunca fui, gente, você se acredita? Nunca foi? Mas tem pra adulto, né? A gente podia ir! Depois que tudo passar, a gente podia ir, gente! Gente, quem que deu idade pra piscina de bolinha? Não tem idade! Não, não tem idade! Tem umas gigantes! Nossa, meu sonho é pular numa piscina de bolinha! Não, nunca entrei, gente, numa piscina de bolinha! Tem aqueles lugares de trampolim, né? Sim, aham! Que também você vai ficar pulando! Ah, que você vai pulando, né? Tem um monte de cama elástica? Eu já fui num desses lugares pro sol, que você tem que ficar pulando assim... Ah, e lá eu poderia ir, ó, qualquer dia desses a gente vai! Tá, ela falou alguma coisa sobre uma pessoa que organiza tudo, só que a pessoa ainda não chegou. Organiza o quê? É, então, eu esqueci de ler ali! Então é que a gente tá conversando com essas aleatórias, né? É, então! Aí a gente foi convidado, mas a gente não sabe quem que nos convidou, mãe. Ah... Ah, foi só pra se divertir, entendeu? Ok, então, vamos esperar pra ver o que que acontece. Ah, tá, é pra ir aqui em cima. Aqui em cima? Não, mas não dá ainda. Não, tem que encontrar aqui, ó, mãe. Ah, beleza, aqui. Fica aqui, certo? Que ali em cima é o lugar de beber, eu acho, se eu não me engano. Ah, eu tô vendo uns balões. Será que alguém convidou a gente pra ir na festa? A gente não sabe? Eu acho que é, hein? Será que vai ter comida? Ah, fechinha! Ah, só que só tem a gente! Tá claro. Uma mosquinha, vou dançar, pera aí. Vai, mãe, dança. Deixa eu colocar aqui uma dancinha. Aham, aham, muito massa a dancinha, mãe. Nossa, eu vejo esse pãozinho pra tudo que é lado agora, pessoal, já viram? Esse pãozinho pra tudo que é lado. É pãozinho com patê, né, nas festas de aniversário. Não, 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 é aquele pão que daí tem um creme dentro e tem um monte de morango gigante dentro. Hã? Hã? Você nunca viu? Não. Nossa, tá... Pra mim tá parecendo aqui um pãozinho com Nutella, ou então aquele com sardinha. Ixi! Então, mãe, alguém nos trancou aqui nessa sala enquanto a gente tava tendo papo sobre o pão. Beleza, beleza. Só que... O que aconteceu com a lava? Lava, gente? O que aconteceu com a lava? Não, o que aconteceu que virou tudo lava, né? Não, o que que tá acontecendo? Ué, gente! Eu não lembrava disso nos parquinhos de diversão, não. Ai, tem uma fumaça verde! É um palhaço! Nossa, ele tá rindo da gente, mãe, qual que é a graça? Qual que é a graça? Contei piada por acaso? Ah, 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 bem-vindo a minha casa de brincar. Ixi, não tô gostando nada disso. Ó, caso você não tenha notado, eu sou o pet, vocês... A gente é prisioneiro dele. Sim. Ih, e ele foi embora. Nossa, tá bom então. A mãe falou assim, rápido, vamos escapar. Vamos, mãe. Onde é que você tá indo pegar pão enquanto a gente vai? Porra, eu tô com fome. A mãe foi pegar comida. Vamos fazer parkour. Vem, vem, vem. Que maravilha, viu? A gente vem se divertir, tem que fazer... Uuuuh, até que escova a história da hora! Será que o palhaço é a moça? Será? Talvez, hein? Eu acho que é, hein? Ou será que o palhaço foi a pessoa que nos convidou? Pode ser também, mas convidou pra quê? É, pra gente ser prisioneiro. Ah, pra gente ser prisioneiro. É. Gente, ele não deu certo aqui no parque, então ele tá querendo vingança. Ai, não dá pra ir ainda. Ó, a gente tem que... Provavelmente isso aqui vai ser um labirinto, né? Ah, certeza, né? Então ó, a mãe tá falando que a mãe não quer ficar aqui, certo? Eu não gosto de lugar pequeno. Tá, vou te seguir, Ju, senão a gente se perde. Me segue, me segue que eu entendo tudo. O labirinto você já tem o faro bom pra isso, né? Claro! Tá seguindo? Ou não! Não, 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 tá seguindo? Tô, tô seguindo, mas tá dando ruim já. Calma, não. Ah, meu Deus! É que eu tenho que fazer um tour pelo... Pela ventilação. Ah, mas daí já achou, daí. Tanto tour que faz que já encontra a saída, né? É, então, deixa eu ir. É... Gente, você não tem que entrar aqui por cima, não? Aqui, 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 aqui. Tem um buraco? Tem um buraco aqui. Ah, beleza, aqui. Boa, conseguimos. Ih, a gente tá presa ainda. É, por enquanto, eu acho que aqui é o porão do lugar, mãe. Certeza. Vamos, Ju, vamos. Vamos, 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 vamos. Aqui ó, tem uns brinquedinhos abandonados. Caraca, a cabeça! Cabeça do quê? Dos bonequinhos. Verdade, tem alguns faltando. Acho que quebrou, né? Ah, eu acho que faltou a bolinha pra jogar. de arrancar a cabeça e fizeram de bola, entendeu? Hahahaha. Provavelmente, gente. Que horror! Tá trancado aqui. O que que a gente faz? Mãe, tem um monte de... Tem uma chave, o quê? Tem um monte de aula. Oh-oh. Tá falando assim... É... três... Aí, um, três... Deve ser dois ou um. Hahaha… É, ou não... Porque tem ele muito claro. Tá, então a gente achou quatro... Mãe, mãe, mãe... Ó, mãe. Pega o martelinho! Pega o martelinho e bora! Vamos escapar desse lugar! Eu peguei, será? É pra gente quebrar isso aqui, quebrei... Já quebrou? Nossa, arremessou na minha cara! Olha ele ali! Aonde você pensa que você vai embora, moço? Então... Eu achei que vocês estavam se divertindo! Então a gente tava até você colocar o quarto cheio de lava! Exatamente! Ixi, cuidado, Ju, tem uma fumaça verde saindo aí! Nossa, moço, preciso cober os dentes! Que bafão, hein! Que horror! A gente tá preso, Ju! A tua câmera tá errada também? Câmera errada? Ah, tá, 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 gente! Minha câmera bugou sem querer! Tá certo! Eu achei que era um jeito diferente agora de usar! Tá, a gente tá tipo no picadeiro? Acho que sim! Ué, gente... O show tem que continuar! Então, eu não quero fazer parte desse show, não! Eu não quero também! Eu tô preocupada porque tem ali, ó, canhões! Ah, a gente vai usar o canhão e sair voando! É, pode ser também! Mãe, tem que ir pulando pra quebrar isso aqui! Ah, tem que pular? Tá! Boa! Tá boa, já conseguimos! E agora? Ah, mãe, uff! Uff! Beleza, funcionou, gente! E agora o que que acontece? Temos dois canhões... Ah, não dá pra subir aqui! Ah, não dá? Então a gente provavelmente vai conseguir! E aí, seu palhaço, qual que é a próxima? Nossa, me tá pegando fogo! Que uma audiência, mãe! Cadê? Ah, é ali! Mas... São meio fantasmas, né? Eu acho que eles são meio fantasmas! Ele falou assim que pro nosso primeiro espetáculo, a gente vai fazer Dodge Cannonball, pessoal! No caso, é Dodge, daí tem esse... Cuidado, Ju, tá arremessando! É, eu percebi! Então, gente, é o quê? É como se fosse um caçador da vida, sabe? É, aham! Só que o canhão tá jogando a bola na gente, então a gente tem que se esquivar! Beleza, tem que desviar! É isso aí! Vou ficar aqui paradinha... Moçã, pode trazer uma coisa mais difícil! É, tá bem fácil isso aqui! Ó, ó, facinho! Muito fácil! Deixa eu conversar aqui, que esse fantasminha tá gostando do show! Parece que eu não tenho mais as bolas de canhão! É, não tem, o que que vai fazer agora? Deixa pra lá! Tente esquivar disso! Ah, e agora vai ficar difícil, hein? Uuuuh! Nossa, tá virando lava! Mas ele fica piscando, então acho que dá tempo! É, dá tempo, verdade! Ó, moçã, tem algo mais difícil! Nossa, eu acho que vai ficar difícil, porque esse já é um pouquinho mais difícil que o outro! É, talvez, né? Talvez fique mais rápido! Pode ser! Né, talvez, gente, não sei! Vai, seu palhaço! Vamos acabar com essa brincadeira logo! Vamos que eu tenho que chegar em casa ainda! Sim, cansei dessa brincadeira, nunca mais vou nesse tipo de parque! Ai, eu também não, gente! Eu nunca fui, agora que eu não vou mesmo! Nossa! Agora virou uns quadrados! Então, ó, tá mudando, Ju, então vai ficar mais difícil! Acho que ele per... Ah, não! Aqui! Acho que daqui a pouco ele vai perceber que a gente é muito pró nisso, mãe! Exato! Isso não é justo, você tá arruinando tudo! Você tá arruinando tudo! Eu não tô arruinando nada! Sabe o que é injusto, moço? Você trancar a gente num lugar com lava! Exatamente! A gente tá arruinando o quê? Você quer matar a gente? Exato! Não, você... Você inteirou tudo errado! Eu só estou te testando! Ele não para de dar risada! Eu não sei qual que é a graça! Ele falou que ele era o palhaço mais engraçado do Roblox! Ah, é? Nossa! Antes dele ser... Oh, que engraçadão que ele é! Ele foi demitido, gente, daí todo mundo esqueceu dele! Agora ele usa esse tipo de performance, gente... Aham! Pra ele tentar conseguir com que as pessoas riam de volta, certo? E eu acho que não tá dando certo, hein? Daí eu falo assim, o que ele tá falando? Ai, vou meditar aqui, me alongar, porque esse palhaço não tá com nada, hein? Tem que seguir o palhaço, mãe, vamos? Pra onde ele foi, se você viu? Ele... Não sei, ele tá aqui, eu acho! Ah, tá bem aqui! Tá, vamos vir pra cá... Eu acho que ele foi nessa direção! Ah, provavelmente! Então bora achar ele! Bora! Nossa! Cheio de porta! Quanto corredor, tá tão escuro aqui! Não dá pra entrar nessas portas, Ju! Olha, mamis! Ah, tem aqui! O palhaço, ele tá... Ele fez com que pessoas desaparecessem! Ih, espero que não seja o nosso caso, né? É, então, né? Eu acho que... Ah, tem uma porta quebrada aqui! Ah, deve ser essa porta, acho que ele tava na correria! Não, não é? Então tá, vamos continuar! Será que tem que ir porta por porta? Essa aqui tá meio aberta! Será? Eu deixei umas pra trás! Nossa, tem um olho ali! Ai, que susto! Eu acho que tem que ir pro final do goiador! Meu Deus! Você viu aquilo? Pare de brincar! Ah, eu acho que é aqui, na extreminha! Aqui, ó! O nome dele, pessoal! Pet! Abre! Olha para a última porta do lado esquerdo! Estamos nela! Estamos aqui! Olhando! Se prepare, pessoal! A gente está indo! Vamos! Ok, estamos no camarim do palhaço! Hum, que bonitinho! Ele gosta de roxo, Ju! Tá, a mãe falou assim, é o final da linha, Pet! Cadê você? Cadê você? Aí a mãe falou assim, é impossível, ele tem que estar aqui! Eu vou pegar seu dinheiro nesse cofre aqui! Será que ele não tá aqui nesse quadro? Ah, será? Será que tipo assim, ele tá só escondendo? Tá, mas 5, 4, 3, 2, 1, pra quê? Preciso achar a chave, mãe! Ai, eu tô parada sem procurar! Você achou? Não, não achei nada! Oh, oh! A gente precisa esconder, mãe! Ai... Aqui, no armário, no armário! No armário, vamos! Esconde aqui! Eu acho que é bom nos esconder aqui, né? Não sei! Tá, eu vou pra cá! Tá, vamos ficar aqui, gente! Mas aqui é onde ele vai olhar! Ah, trancou a gente! Shhh! Ah, tá! Shhh! Tá, eu acho que ele tá aqui no quarto, mãe! Hum... Eu tenho certeza que eu ouvi algumas vozes! Não ouviu, não! Saia de onde vocês estiveram! Não! Tá trancado na porta, não dá pra sair! É, então... A mãe falou, o que a gente fez agora? Não tem pra onde ir... Nossa, que violência! O quê? A parede só fez cacau em mim? Sério? Eu nem tinha visto! Vem pra cá, mãe, tem um... Deixa eu ir atrás... Ah, tá puxado! Um túnel secreto! Abre túnel! O que foi esse barulho? Você está no meu armário? Vem aqui! Não tô, não! Vai, mãe, anda logo! Não abre isso! Precisa de uma picareta! A gente já tá no túnel, boa! Chegamos, mãe! Ah não, mais código! Ai, não dá só pra apertar esse botão? Não, tá difícil, hein! A gente tá segura aqui por enquanto! Ok! Ah, mãe, isso aqui é um sensor de... Ai, que legal! Não! Ah, a gente já veio aqui, não veio? Não! Eu vim aqui, ali é a recepção aqui na frente! Ah, é? É! Olha aí, tanto que você acabou de falar isso! Nossa! Eu lembro que eu entrei aqui pra tentar achar aquela chavezinha pra abrir... Ah, eu não cheguei a vir aqui! Olha o tanto de quadro! Ele está vindo, mãe! Oh! Não, pera, tá vindo na frente que tem um som... É a polícia? Ai, quer ver que eu... A gente tá salva! Vai ser ele! Ele com volume de polícia, gente! Vai, vai, vai! Nossa! Oh, não! Ele pegou a moça! Muito bem, olha só quem decidiu vir para a festa! A gente! Crianças, não escutem ele! Meu Deus, tem laser na cara da moça! Acho que é por isso que tem polícia! E olha o tanto de explosivo que tem ali, Ju! Então! Ai, meu Deus, como é que a gente faz pra ajudar ela? Ó, a gente falou assim, não machuque ela, deixa a gente ir! Não, ele não vai deixar a gente ir embora, com certeza! Ah, e vou deixar você não ver o meu espetáculo de fogos de artifício? Eu, hein? Acho que eu não quero ver não, moço, porque isso daqui vai tudo pro ar! Tá, a moça tá falando pra gente ir embora, deixar ela aqui... Aham, mas é que a gente tá presa, moça! Não, tipo assim, ou a gente ajuda ela! Ó, a gente se salva ou ajuda ela, Ju, ajuda ela, né? Ajuda ela, né? Sim, aham! A gente já tá aqui esperando mesmo? Mas, mas ela falou assim, se a gente ficar aqui, a gente vai explodir junto com ele! Ohhhh... E com ela? É, sim! Será, gente? Tentando ser o salvador da pátria... Tá, mas... Ah, já deu pra sair! Ah, beleza! Ela falou assim, me desculpe todo mundo! Ai, não! O que aconteceu? Será que vai explodir, Ju? Mas eu e o Paty, a gente tem que ir agora! Ah, eles foram embora! Aaaah, eles tão juntos! Aaaah, eu não acredito! Aaaah! Nossa, polícia do céu! Aaaah! Não acredito, gente! A gente conseguiu perder! A gente pegou o final... Ah não, sério que a gente caiu na dela? Viu, gente? Você vai querer fazer a bondade pros outros, ó o que acontece! Ó o que acontece, tem que ver a situação, entendeu? Brincadeira, viu? Então é isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Se você gostou, eu sou o Laila e o Leixão! Se eu gostei de compartilhar nas redes sociais! E até o próximo vídeo! Tchau, bom! Tchau, galerinha! Tchau! Tchau, galerinha!